Sejam bem-vindos a mais um episódio de Notícias do Mundo. Eu espero que todos vocês gostem. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e bora começar! Então pessoal, estamos aqui para mais um Notícias do Mundo. Aqui na MTV, que ela postou agora há pouco. Power Rangers Cosmic Fury temporada irá apresentar uma Ranger laranja. Segundo informações divulgadas pelo The Illuminarity, neste domingo, dia 19, Power Rangers Cosmic Fury irá apresentar um sétimo integrante que será representado por uma cor inédita, Ranger laranja. A heroína será interpretada por uma velha conhecida para aqueles que já vinham acompanhando as temporadas de Dino Fury, a Fernie, que é a melhor amiga da Izzy. A garota apareceu nos primeiros episódios de Power Rangers Cosmic Fury como uma rival de Izzy. Posteriormente, as duas acabam desenvolvendo e tornam-se melhores amigas. A última vez que vimos a Fernie foi em sua despedida para a faculdade, contudo, ambas continuam seu relacionamento de amizade. Fernie irá retornar no terceiro episódio de Cosmic Fury e permanecerá até o final como uma das personagens principais. Não foi informado como ela receberá seus poderes e nem como irá ao espaço e ao espaço encontrar o restante da equipe. Vale ressaltar que esta temporada não irá adaptar nenhuma série sentai japonesa. Possuirá cenas originais, com exceção dos Ords, que serão utilizadas cenas de U2 Sentai Q-Ranger. Uma nova imagem da temporada também foi divulgada, confira. E essa temporada aqui, tem a imagem aqui, tudo certinho, galera. Tem o Ion, a Izzy, a Amélia e o Rave. Em Cosmic Fury teremos a primeira Ranger vermelha. Em tempo integral, Amélia que vestia a cor rosa em Dino Fury. Zaito, o antigo vermelho, agora será o Ranger Zenith. A equipe deverá se aventurar no espaço para deter os planos de Lord Zed, que retornou com um novo time de vilões. Power Rangers Cosmic Fury irá estrear no segundo semestre deste ano, exclusivamente na Netflix, em abril. A plataforma também irá exibir o especial de 30 anos da franquia. Power Rangers agora e para sempre. Nossa, que notícia, hein, pessoal? Bem longa. Então, bora para a nossa próxima notícia. E para aqueles que gostam de anime, aqui no Otaku, né, PT, estreias de anime em março de 2023. Aqui estão as duas estreias de anime do mês de março de 2023. Vão, vão ver algum desses animes perguntando aqui, né? Então, tem, pera aí... Chuan... Ah, Chuauan. É uma série com estreia em março... Com estreia para março de 2023. A série de episódios de 5 minutos narra a vida familiar do fotógrafo e ensaísta da vida real, Harumichi Saito. Saito e a sua esposa são surdos. Os filhos são ouvintes e a família comunica em linguagem de sinais. Linguagem de sinais em japonês é Shua. Por isso o nome. Beleza, vamos lá. Eiga Doraemon Nobita Tossora no Utopia. Ah, é a série do... É aquele anime lá do gatinho esquisito. Tá aqui, tá nananã... Esse anime é o... É o... Ah, tá. Esse daqui, na verdade, é um filme de um anime. Que é o quadragésimo segundo filme de anime, né? Do anime. Que vai estrear no dia 3 de março de 2023. A direção é de... É de Takumi Doyama. Episódios de Doraemon, né? E o guião da... E o guião é a... É da responsabilidade de Hi... Hiota... Hiota Kosawa. Hum... Ah, tá. Agora é a sinopse. O filme acontece num mundo perfeito e utópico no céu onde... Onde todos vivem felizes... Onde todos vivem felizes. Aventureiros equiparam a terra com outras cidades míticas como Atlântida ou Rio Gujo. Doraemon e Nobita partem de uma aventura para encontrar utopia com a ajuda de... Com a ajuda de... De... De Gadget, que é um novo... Que é um novo para o filme. O Zé... O Zé Pelin... O Zé Pelin do Tempo equipado... Equipado com uma função de... De distorção do tempo. Legal, pessoal. Aqui também tem Attack on Titan. O... O... O final da temporada é... Parte 3. Uhum. Tá. Aqui diz... Que vai ser um especial de uma hora. E, pessoal, fiquem... Fiquem ligados que vai estrear... No dia 3 de março de 2023 também. O... No mesmo dia do filme do... Do gat... Do gatinho esquisito lá. Né? Eu não vou ler tudo aqui porque senão vai demorar. Night Switch at... Opa. Quase. Quase. Direitos autorais, né? Então... Tá aqui. Vamos seguindo aqui. Night White... A Cat 2. Né? Night... Night White... A Cat 2. É uma... Série anime... Que vai estrear... No dia 8 de março de 2023. Hum... Legal. É a segunda temporada da adaptação... Para anime do mangá Night Swat Cat. Hum... É legal. Já fiquem de olho aí, pessoal. Se vocês gostam desse anime aí, né? Não vou ler a sinopse porque vai ficar ruim. Essa daqui... Essa daqui... S... 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 Daina... Daina... Daina Zenou... Jake Joe... Soushou Ren. Né? Vai estrear no dia 10 de março de 2023. Tudo certo. Legal. Né? A sinopse... Nossa. Nossa, que legal. É... Vai ser... Vai ser do mesmo estúdio... Que fizeram... A colaboração dos episódios de... Ultraman Triga. Né? Legal. Legal. Muito bom. Eu gostei. Se o anime for bom, eu acho que vou assistir. Né? Mas esse não é o foco aqui. Vamos seguindo. É. Eu acho que é isso, pessoal. Eu não vou me aprofundar muito, né? Então, tá aí. Esses são os... Quatro, né? Não, pera aí. Os cinco primeiros animes. Aqui tem dois, mas só que eu não vou me aprofundar muito. Tá? Aqui tem os cinco primeiros animes. Animes que vão estrear no início de março de 2023. E no próximo Notícias do Mundo, eu volto para falar sobre os outros animes que vão estrear em março de 2023. Então, deixa o like, se inscreva aqui embaixo e bora encerrar. E encerrando mais um Notícias do Mundo por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.